Agora eu vou cantar com os miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Dessas sementes mal plantadas Que já nascem com caras abortadas Pras pessoas já uma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz Mas não ilumina suas minicertezas Vive com tanto dinheiro E não muda quando a lua cheia Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém que caiba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade Oh, piedade Presta a gente careta e covarde Vamos pedir piedade Oh, piedade Lhes devia ter um pouco de coragem Quero cantar só pras pessoas fracas Que dão o mundo Que dão o mundo e perderam a viagem Quero cantar os blues Com o pastor e o pingo na praça Vamos pedir piedade Pois ao incêndio Pois ao incêndio sob a chuva rala Somos iguais e desgraça Vamos cantar os blues Vamos cantar o blues da piedade Vamos pedir piedade Senhor, piedade Presta a gente careta e covarde Vamos pedir piedade Senhor, piedade E um fã Lhes devia ter um pouco de coragem Pra quem não sabe amar Pra quem não sabe amar Fique esperando alguém que caiba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade Oh, piedade Presta a gente careta e covarde Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade Oh, piedade Lhes devia um pouco de coragem Ah, 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 ah Eles dê um pouco de coragem Ah, 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 ah Diz de grandeza e um pouco de coragem Obrigado.